Uma manhã de domingo maravilhosa e agradável, é isso mesmo, estamos aqui no município de Cascavel acompanhando aqui um piquenique em alusão aí à semana de conscientização do autismo essa ação ela marca o encerramento da campanha do autismo aqui no município de Cascavel a gente acompanhou todas as ações durante toda essa semana, mostrando pra vocês tudo o que foi realizado aqui no município e agora a gente está acompanhando aqui o piquenique e vai mostrar pra vocês nesse momento, vem com a gente Gente, a gente está aqui agora com o prefeito de Cascavel, Thiago Ribeiro Thiago, essa ação marca aqui o encerramento da semana de conscientização do autismo com um piquenique Bem-vindo, Thiago Foi encerrando uma semana de total integração entre as crianças autistas, seus pais e as pessoas que acompanham a prefeitura de Cascavel que prestem o serviço voltados para o acompanhamento dessas crianças maravilhosas Então estamos encerrando aqui nesse domingo uma semana belíssima, a primeira semana de conscientização do autismo de Cascavel muito satisfeito e foi o momento de a gente mostrar pra sociedade da necessidade do reconhecimento, do respeito e da necessidade de inclusão dessas crianças, são maravilhosas Esse aqui é o Matheus, não é Matheus? O Matheus toda vida aqui está comigo aqui Gostou da semana? Diga de novo aí Gostei Gente, a gente está aqui agora com a vice-prefeita do município, Paulinha Danto, seja bem-vinda Olha uma manhã maravilhosa, de muito sol, de muita alegria, muita animação com esse piquenique que marca aqui o encerramento da semana do autismo Uma semana muito bonita, né Paulinha? Bem-vinda Bom dia a todos Realmente esse sol e a presença de todos aqui veio a brilhantar o encerramento dessa semana que é a semana de conscientização do autismo Uma semana de extrema importância Uma semana que o município de Cascavel deu uma nova visibilidade a essa causa tão nobre E é como a gente vem observando e vem ouvindo vários testemunhos de mães, de pais, dos profissionais Como é importante a gente conhecer, como é importante a gente entender, a gente respeitar e com isso a gente promover essa inclusão E o nosso município, na nossa gestão, que tem a capitaneado pelo prefeito Tiago E a primeira-dama também gostaria aqui de ressaltar, Luana, a importância que ela teve também nessa semana de conscientização Nesse projeto E que, assim, acredito que o município de Cascavel só tem a ganhar como também todas as pessoas que estão envolvidas nessa causa Porque essa causa, ela despertou, ela promoveu a integração maior entre todas as famílias do município de Cascavel Então, assim, é uma manhã de muita alegria, foi uma semana intensa de atividades E acredito que isso nos deixa muito felizes, nos deixa... é muito gratificante a gente estar aqui, eu, como vice-prefeita Participar dessas ações aqui da semana de conscientização do autismo Gente, a gente está aqui agora com o Jackson, o Gabriel e a Tânia O Gabriel é acompanhado lá no NAP, que é o núcleo de atendimento às crianças com autismo do município Jackson, como é que você vê essa semana do autismo aqui no município de Cascavel? Ah, cara, primeiramente, só tenho a agradecer, né? Por Deus, primeiramente E essa campanha que o Thiago está fazendo é ótima Acho que não tem nem como isso explicar Só de essas crianças saírem da rotina de casa Poder brincar à vontade, se sentir no canto natural Que é a natureza, que é 100% qualidade Não tem nem como se basear Cara, é tudo de bom Melhoria mesmo para um autista Não tem como comparar É só coisa maravilhosa O que está acontecendo nesse evento maravilhoso aqui de Cascavel Tânia, como é que você vê essa campanha do autismo aqui no município de Cascavel? Tem banheiro? Já, já, a gente vai Aqui, assim, a gente ainda não tinha tido um evento como esse, né? Então, a primeira vez que está tendo Tem um rosto de tímido Muito bom, muito... Acredito que todos os pais que têm um pequeno desse em casa Sabe o que é, a importância que é o entrosamento De ter uma coisa dedicada para eles, diretamente para eles Esse entrosamento de estar aqui, estar participando com o pessoal Estar vendo o que está acontecendo Você pode perguntar a qualquer um Independente do grau de autismo que ele tenha Você pode perguntar a qualquer um Se gostou do piquenique, se gostou do cinema Se gostou da passeata Todos vão responder Tu gostou, Gabriel, do piquenique? Sim! É isso aí, obrigado De nada, até um bom dia Gente, a gente está aqui agora com a Rita Ela é mãe do Matheus, né, Rita? É, mãe do Matheus Rita, me diz Como é que você vê essa campanha do autismo aqui no município de Cascavel? Ah, foi muito bom essa campanha, né? Porque, assim, a gente estava precisando, né? Em relação... Que a gente não tinha esse apoio A gente tinha um apoio, mas não era completo Mas agora foi ótimo O meu filho está adorando Ele está se desenvolvendo muito, né? O desenvolvimento dele foi bem melhor Com essa semana, né? Ele está bem, bem... Assim, como é que eu posso falar? Bem mais... Desenvolvido Desenvolvido, né? E está sendo ótimo Com certeza isso vai ser muito bom para eles E como para a gente também, como os pais, né? Porque a gente... A luta é grande A luta de quem vive nesse mundo do autismo É difícil, é complicado E está sendo maravilhoso Eu parabenizo a gestão do Tiago Está sendo ótimo Eu, como mãe, estou adorando E ele também Ele está amando tudo isso Ele está amando mesmo Show! Obrigado! De nada! Obrigado! 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 Obrigado!